Pelo vetro dentro de um quarto em minha frente Vejo um vulto diferente, mal posso compreender Me aproximo de tanta curiosidade Porque eu volto na verdade, chega a me surpreender E por detrás de uma cortina transparente Sob luz fosforescente, vejo um corpo de mulher Que aparenta, vinte anos mais ou menos Pelo que eu estou sabendo, meu carinho ela não quer E eu me perco, diante de tanta beleza Presente da natureza, ela merece também Quando se veste, roupa íntima e elegante O seu jeito provocante, não parece por ninguém Se retrocede, num instante tão segura Num sorriso de ternura, beija no vaso uma flor Ela se curva, sob a cama lentamente E despercebidamente, ela faz cenas de amor No desespero de uma vida tão vazia Curte o som sem alegria, curte o som sem alegria Em seu quarto de mansão Quando se perde, entre o som de um toca-fita Eu a vejo mais bonita, no meu quarto de pensão Ela contempla o seu corpo calmamente Com um gesto diferente, banha o rosto abrazador Eu delirando, no ventro quase fechado Num calor desesperado, quase morrendo de amor Discretamente, sai do quarto e fecha a porta Logo depois ela volta, do banho pra se enxugar Ela se esconde, na toalha umedecida Sob uma luz colorida, que está pra se apagar Nesta penumbra, devagar vai se deitando Suas mãos vão deslizando, para o sono começar A luz se apaga, tudo acaba, eu fico triste De saber que nada existe, entre nós eu vou chorar A luz se apaga, tudo acaba, eu fico triste De saber que nada existe, entre nós eu vou chorar